Recebi o diagnóstico de drusas. Será que eu tenho degeneração macular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, especialista em retina. Hoje vou falar sobre esta dúvida que é muito comum tanto no consultório quanto aqui nos comentários do YouTube, que é se a presença de drusas no fundo do olho representa na realidade que o paciente tem a degeneração macular. Drusas são pequenos pontinhos amarelos que podem aparecer na nossa retina, e que geralmente ocorrem em pacientes de mais idade, principalmente acima dos 60, 70 anos de idade, e que são muito mais comuns em pessoas que têm degeneração macular relacionada à idade. Então, se nós detectarmos a presença de drusas na mácula de um paciente que está na terceira idade, e se essas drusas estiverem atrapalhando a visão do paciente, realmente nós vamos estar frente a um diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade. Mas no caso de pacientes mais jovens, onde nós acabamos detectando a presença de drusas aleatoriamente, em um exame de rotina, não necessariamente este paciente vai ter a degeneração macular relacionada à idade. Em casos de pacientes onde as drusas estão localizadas na periferia da retina, provavelmente não vai haver nenhuma predisposição ao aparecimento da DMRI. Já no caso dessas drusas estarem presentes na área macular, é interessante levar em consideração outros fatores, como, por exemplo, se existem mais alterações pigmentares na mácula, se essas drusas estão prejudicando a visão do paciente. Casos onde o paciente não tem nenhum outro sintoma, não tem uma retina muito alterada, apenas algumas drusas, isto não significa que ele tenha o diagnóstico da degeneração macular. Mas, por outro lado, provavelmente este paciente tem uma tendência maior a desenvolver a degeneração macular ao longo dos anos. É importante lembrar também que existe uma doença relativamente comum, que são as drusas familiares, que é uma doença autossômica dominante, onde várias pessoas da mesma família podem apresentar drusas no fundo do olho. E apesar de um paciente jovem que apresenta as drusas familiares não ter automaticamente o diagnóstico de degeneração macular, este paciente também tem uma tendência maior a desenvolver a DMRI quando chegar na terceira idade, ou às vezes até um pouco precocemente. Então, resumindo, se você tem um diagnóstico de drusas, não necessariamente isto significa que você tenha degeneração macular. Para este diagnóstico são necessários outros fatores. Mas, dependendo da quantidade e da localização destas drusas, realmente pode haver uma predisposição maior a desenvolver a DMRI e muitas vezes de uma forma até mais precoce. Então, é bastante interessante realizar um acompanhamento oftalmológico mais de perto. Agradeço a todos que assistiram. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho